Abertura Assassinatos, estupros, crimes, traições e massacres. Não são a trama de uma série policial, são relatos do livro mais vendido e venerado, o livro mais vendido da história da humanidade, a Bíblia. Um livro no qual se narra a bondade do Criador, mas cheio de histórias de onde emergem a sangrenta ira de Deus. Em nome de Deus, pode-se realizar atos violentos contra a humanidade. Histórias de morte e vingança traduzidas em mais de 2.500 idiomas. Aqueles que se rebelam perante Deus, aqueles que se negam a servi-Lo, não podem permanecer em Sua presença. Nós mesmos nos condenamos ao inferno. Esses relatos são apenas passagens de amor e paz? Jesus fala de um Deus amoroso incondicional. Ou há também crime, morte e destruição? Não é um Deus muito humano, aquele da Bíblia. É um Deus que funciona muito mais do lado do terrorismo. O que há por trás do castigo aos pecadores? Esse é o maior sofrimento nos infernos, a privação de Deus. Como são justificados os crimes na Bíblia? Na Bíblia parece como uma ira legítima. Por trás de cada um, há uma história. Mas é história oficial? Ou há segredos ainda não revelados? A ira de Deus. Outro enigma da Bíblia. Cidades inteiras aniquiladas. Meninos mortos em episódios que têm Deus como protagonista. Os crimes, o castigo e o perdão são algumas das ações que se encontram nas páginas bíblicas. Até onde pode chegar o castigo divino? O que acontece quando os infiéis desafiam ao Senhor? Há muitos momentos em que a ira foi legitimada no texto bíblico, quando se trata de uma ira que provoca a ação. A ira que se desencadeia contra a violência. A ira que se desencadeia contra a injustiça. Homens que reagiram contra o desvio de um projeto social. Turquia. Na fronteira do Irã com a Armênia, se encontra o Monte Ararat. Um vulcão inativo de mais de 5 mil metros de altura. A tradição cristã indica que aqui estariam os restos da arca que levava o único sobrevivente de um dos maiores atos da ira de Deus. O Dilúvio Universal. A Arca de Noé é um relato que temos que ler junto com o relato da criação, porque é uma segunda criação. A única diferença é que existe um componente novo, ou seja, a primeira criação de Deus havia sido corrompida. Havia tido uma grande decadência moral. E Deus decidiu destruí-la. Mas ele decide não acabar com tudo. Resolve deixar uma pessoa justa e a família dele. Essa pessoa é Noé. Então Deus decide falar a Noé e ordena que ele construa uma grande embarcação. E de acordo com o relato bíblico, ainda não havia nunca chovido sobre a terra. A chuva era um fenômeno inovador naquele momento. Mas a arca se converteu especialmente num símbolo de salvação, de proteção. Na arca subiriam apenas oito pessoas. Mas Deus recomenda a Noé salvar não apenas seres humanos, mas também a diferentes animais. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, e de tudo o que vive, de toda a carne, dois de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Foi um dilúvio que caiu sobre todo o território que era habitado naquela época. Esse dilúvio durou quarenta dias e quarenta noites. Todos os mitos são um mundo simbólico, não são um mundo histórico nem realidades. Estão mais para realidades virtuais nesse aspecto. Então o mito de Noé nos fala como a divindade falhou em sua criação, porque tem que voltar ao começo. Mas não vai começar do zero. Um casal de cada espécie é levado. A história de Noé pretende mostrar como é o repovoamento da terra através de seus filhos. Por isso, através desses três filhos de Noé, de Cã, Jafé e Sem, vêm as raças humanas, os semitas, os jafetitas, os camitas. Então é como o repovoamento do mundo. É uma história etiológica, ou seja, mostra a origem de algo. Os mitos fazem referência às divindades, mas nos revelam quem somos. A espécie humana quer ser uma espécie puríssima, quase anjos. Assim, Deus destruiu toda a sua criação e deixa que a família de Noé viva. O único justo. A missão deve povoar a terra. Mas o que despertou a sua ira? Qual foi o motivo de tal destruição? Na época do dilúvio, menciona-se também que houve uma corrupção e uma degeneração absoluta. Isso Deus não pode suportar. Depois do dilúvio universal, a humanidade começou a reconstruir a si mesma. E é assim que se fundou Babel, uma cidade onde Deus voltaria a desencadear sua fúria. Até onde pode chegar a ira de Deus? Poderíamos entender a torre de Babel como a torre da Babilônia. E é uma torre que é feita com a intenção de chegar até o céu daqui da terra. É o homem tentando alcançar a Deus. No mundo mesopotâmico e no mundo do Oriente Próximo, eram feitas grandes construções chamadas zigurates. Os zigurates eram montanhas escalonadas que costumavam ter até sete pisos. Eram muito altas. Eram a representação de uma montanha. E lá em cima, no céu, fica a sede de Deus, que é onde Deus habita. E na terra está o homem. Portanto, dessa forma, a montanha permite que o homem se aproxime de Deus. Mas isso, para os israelitas, significa idolatria. A torre de Babel realmente existiu? E se foi assim, por que sua construção havia irado a Deus? Essas não são as únicas histórias que muitos estudiosos vinculam à ira de Deus. O Deus da Bíblia não é bom, é um Deus mau. É um Deus que nos provoca temor. A Ele temos que obedecer e render culto, porque tem todo o poder, porque pode nos prejudicar. Deus se incomoda com o desafio que o homem pretende lhe oferecer. A intenção do homem não é crescer. A intenção do homem não é evoluir, não é desenvolver-se. A intenção do homem é alcançar a Deus, o que se constitui um desafio. E esse desafio é o que vai ser castigado. A torre de Babel representa o orgulho do homem, a vaidade ao tentar alcançar o céu por sua conta, que foi o mesmo pecado do Jardim do Éden. Sempre que tentamos ser Deus, Deus dá um fim a essa situação. Por isso, Ele destrói a torre, separa o povo e cria idiomas diferentes, razão pela qual não podem se comunicar entre si como antes. E o Senhor disse, Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Deus é cruel e invejoso. Quando uma pessoa está chegando à perfeição, Deus se enche de inveja e cria impedimentos, cria travas. Alguns especialistas afirmam que a ira de Deus encontra seu ponto mais alto no inferno. O que diz a Bíblia? Jesus fala de um Pai amoroso, Deus como um Pai que ama, sem medida, sem limites, sem condições, que não se prende às ofensas. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. A vingança, Deus, pede que seja deixada a Ele. A vingança, como um ato unilateral, para ajuste de contas, não é concebida na perspectiva divina. Para muitas religiões, a morte é a passagem para a vida eterna. Mas dentro da tradição cristã, a vida eterna é o resultado do comportamento que um ser humano teve ao longo de sua vida. A teologia cristã construiu um mapa do castigo divino. Por que Deus criou um lugar para que os pecadores ardam se seu amor é infinito? O inferno é um lugar de sofrimento que Deus fez para o diabo e seus anjos. Os que se negam a servi-lo não podem permanecer em sua presença. Nós mesmos nos condenamos ao inferno. Depois da morte, temos três grandes realidades. O céu, para o justo, para o que merece estar cara a cara com Deus. O inferno, para aqueles que definitivamente se condenam. E um estado intermediário onde intensificamos o amor. É o purgatório. O purgatório seria este cárcere que Jesus descreveu e no qual pagamos o que estamos devendo. O limbo é um lugar proposto por diferentes pessoas da igreja ao longo dos séculos para serem misericordiosos em um sentido. Havia os que podem ter levado uma vida virtuosa, mas não sabiam do batismo. Especialmente as crianças que morriam antes do batismo. Assim, o limbo representa uma espécie de paraíso natural, um paraíso celestial. O inferno é uma sala de tortura para que os homens temam ao castigo de Deus? É um lugar que existe realmente? O que Jesus disse no Novo Testamento sobre o inferno? Ele ameaçava seus discípulos com as consequências da ira de Deus? E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançados no fogo do inferno, onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Descrever o inferno. Ele é simplesmente um ambiente de privação de Deus. Jesus utilizou várias imagens. Não se trata da descrição física do inferno. Se trata da descrição da situação. É um lugar onde se vive tormentos como se tivessem chamas, como se tivesse vermes. Um lugar de obscuridade. Mas realmente existem o inferno, o purgatório e o céu? Podemos encontrar entre as páginas da Bíblia a descrição desses lugares? Na Bíblia não há o inferno nem o purgatório. Tratam de retomar alguns textos onde Jesus disse que ali haverá choro e ranger de dentes. Ele está falando do purgatório. Outros dizem, não, está falando do inferno. Mas isso não existe na Bíblia. O limbo não é bíblico, o purgatório, nem o inferno eterno e nem o céu. O céu é como estar perto de Deus, sim. O inferno como distância de Deus, sim. Chamas, diabinhos, um Satanás que manda nos demônios. Isso foi um invento medieval. É claro que se presta a manipulações, para interesses políticos, para interesses religiosos. A ira de Deus pode condenar as almas dos pecadores a uma agonia eterna? De que maneira poderíamos evitar sofrer os tormentos das trevas? Existe uma instância de perdão na religião católica que conseguiria impedir a descida aos infernos? A confissão é um invento da igreja, basicamente para obter informações e controle social. Na antiguidade, não existia o sacramento da confissão individual. Isso foi inventado por um inquisidor, o imperador Justiniano. Na época de Justiniano, no século VI, foi inventada a confissão privada para os católicos. Qualquer um com sua racionalidade pode questionar com toda certeza por que alguém tem que confiar a uma pessoa seus maiores segredos e como essa pessoa tem, por que ela tem a capacidade de perdoar. Como, de onde ela tira a capacidade de perdoar. O bem e o mal. A religião ensina com seus relatos normas de moral e comportamento. Mas há feitos na Bíblia que surpreendem por sua aparente crueldade. Por que esses relatos se mantêm em segredo? Até onde chega a ira de Deus? A ira de Deus se desencadeia com força sobre os crentes pecadores. O que acontece com os ímpios? Será que Jeová é mais cruel com aqueles que creem em outro Deus ou renegam o seu poder? O pecado é, segundo os estudiosos, uma transgressão voluntária dos preceitos religiosos. Quais castigos mortais teriam sofrido os que se dispuseram a pecar? O pecado é o que não é permitido dentro do decálogo do que é a religião. Os pecados capitais não vêm da Bíblia. Sem dúvida que a ira é um dos pecados. Na igreja o chamamos de pecados capitais. Ele é um pecado que pode engendrar outros. E Deus nos pede para nos desfazermos de todo tipo de pecado, inclusive da ira. A ira é quando você não controla a irritação. É o grau máximo de raiva, de irritação, que pode levá-lo a fazer coisas irracionais, sem controle, das quais pode se arrepender depois. A mensagem da Bíblia é que os homens devem desfazer-se da ira. Mas para alguns especialistas em religião, isso não se atribui ao exemplo do livro sagrado. Existem passagens bíblicas nas quais a ira de Deus causa catástrofes para a humanidade? Para muitos investigadores, a Bíblia ensina a amar, para outros, a temer. As pessoas creem que há uma legitimidade em se sentir irritado, quando há discriminação, quando há injustiça social, quando ninguém ajuda os pobres, quando há todo um sistema social que gera mais pobres. Então, na Bíblia aparece como uma ira legítima, lícita. Que conduta leva o homem ao caminho do inferno? Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, a de Lázaro, parece se aproximar de uma resposta. Em João 3, 36, Jesus disse... Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Havia um homem rico que permanentemente estava em banquetes, que vivia em opulência. E aos pés de sua mesa, havia um pobre, que era chamado Lázaro. Lázaro desejava que ao menos as migalhas da mesa do Senhor caíssem para ele poder se alimentar, mas nem as migalhas caíam. E enquanto isso, os cachorrinhos lambiam as chagas que tinha em seu corpo. Os dois morrem. E assim, Lázaro vai para o céu, e é uma representação muito bonita, porque é dito que ele vai ao seio de Abraão. Enquanto que o rico vai para o inferno, vê a Lázaro. O rico está queimando em fogo e pede que, por favor, permitam a Lázaro vir, pelo menos, dar-lhe um pouco, dar-lhe de beber. E diz a Abraão, permita a Lázaro que fale com meus irmãos, para que não façam o mesmo. Abraão lhe diz que não, que eles têm a Moisés e têm os profetas. Se eles não os escutam, então não vão escutar ninguém. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. As Escrituras demonstram a ira de Deus, e segundo a teologia, essa ira não é considerada um pecado. Mas por que alguns dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus de ira, enquanto que o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor? Na Bíblia, existem histórias de crimes, histórias terríveis, de assassinatos e de massacres. Essas histórias mais truculentas e violentas encontramos no Antigo Testamento. Jesus fala de um Deus amoroso, incondicional. Essa imagem se contrapõe à apocalíptica, isso é claro, a todas as mensagens de ira, de cólera e da vingança de Deus. O Deus bíblico não é apenas um Deus de amor. Deus entende que às vezes tem que agir com severidade. Nesse sentido, a Bíblia exibe um Deus que não é toda bondade de modo algum. Pelo menos, ela não mostra isso no Antigo Testamento, onde Ele pede sacrifícios de filhos, onde há submissão permanentemente, onde tem que ajoelhar-se para falar com Ele. O que é isso? O que significa isso? Por que, se Ele é toda bondade? Mas, se Deus é um só, por que entre as páginas da Bíblia existem tantas diferenças entre o Deus irado do Antigo Testamento e o Deus benévolo do Novo Testamento? O cristianismo, posterior, quando quis argumentar por que era bom sofrer, extraiu do Antigo Testamento todos os textos nos quais era bom sofrer. Esses foram chamados de servos sofredores de Javé, para equiparar o sofrimento de Jesus àquele do Antigo Testamento. Há uma transição entre somos os bons, agora somos os maus, que precisam de penitência. No Antigo Testamento, a necessidade de se estabelecer um Estado, uma comunidade, os obriga a terem regras muito claras. Em nome de Deus, foram cometidos os maiores crimes, que foram perdoados por esse mesmo Deus, que justificou seus crimes, mas não os criminosos. Porque quem os cometeu tem que pagar, e ele aplicará a lei do Talião, que é olho por olho, dente por dente. Se alguém matou, aquele que matou tem que morrer. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Olho por olho, dente por dente, é uma das frases mais mal entendidas na história do pensamento humano. O que o Talmud fala é de compensação. O que esse princípio explica é que, quando uma pessoa causa um dano, um sofrimento, ela tem que compensar a vítima de uma forma que seja equivalente. Quais são as diferenças que alguns especialistas encontram entre o Deus do Novo e do Antigo Testamento? Esses castigos podem estar diretamente relacionados com a não adoração de sua figura? Dizem que o Deus do Antigo Testamento está mais preocupado com a justiça, portanto, se tem que agir de forma violenta, pode agir para que tenha justiça. O Deus do Novo Testamento está mais preocupado com o amor, e portanto, não comete esse tipo de ação. Temos que nos lembrar que, quando perguntaram a Jesus qual é o principal mandamento, Jesus não contesta nenhum dos dez mandamentos. Ele menciona dois mandamentos que estão no Antigo Testamento. Mas não entre os dez, que é, amarás ao teu Deus e amarás ao teu próximo. Qual é a mensagem de Jesus? Nunca julgue, porque como você julgou, será julgado. No Antigo Testamento se encontram outros feitos que provocaram a ira de Deus. No Êxodo, a vontade de Deus avança e se manifesta em dez pragas que atormentaram o povo egípcio. O relato das pragas é encontrado justamente no que conhecemos como o livro do Êxodo. Ou também conhecido como o Segundo Livro de Moisés. É uma luta entre duas vontades. A vontade do faraó, que representa o poder do paganismo. E, por outro lado, Moisés, o profeta de Deus. De um Deus libertador e um Deus que se opõe à deificação dos governantes. E que, nessa luta, vemos que as pragas têm seu lugar, porque a função das pragas é quebrar a vontade do faraó, para que ele deixe o povo sair da escravidão. Que feitos indicam para os especialistas a origem da ira de Deus? Qual foi a missão de Moisés? As dez pragas do Egito foram os crimes mais injustos e cruéis das Sagradas Escrituras? Por que a ira de Deus acabou com a vida de tantos inocentes? As páginas da Bíblia estão, como muitos afirmam, manchadas de sangue? As dez pragas do Egito são alguns dos relatos mais surpreendentes dos textos da Bíblia. Mas elas realmente existiram? A ira de Deus pode ter sido tão severa sobre milhares de egípcios? Há uma explicação científica que valide o relato bíblico? Moisés tem uma visão, que se apresenta a ele através de uma sarça em chamas e não é consumida. Através dessa sarça, Deus pede a Moisés que liberte o povo de Israel do Egito. Como todo bom profeta, Moisés, em princípio, recusa a missão que Deus lhe encomenda e diz que não está preparado, porque eu. Mas Deus insiste que ele é a pessoa. Moisés havia levado uma vida comum até o momento em que Deus se apresentou com uma missão, talvez a mais significativa na história da religião. Moisés vai até o faraó e diz a ele que Deus mandou lhe dizer que deixe o seu povo ir. O faraó não aceita. E por isso, então, Deus começa a mandar castigos, como encontramos em algumas traduções, mandar pragas ao faraó do Egito, para que liberte o povo. Diante da negativa de dar a liberdade ao povo de Moisés, o faraó recebe o castigo de Deus. As pragas divinas começam a recair sobre a população em defesa do Egito. Geová lhe mostrou o que deveria fazer. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferrei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Há uma simbologia muito forte aqui. O rio Nilo era um rio adorado por eles, porque, na verdade, viviam do rio. E transformá-lo em sangue é transformá-lo em uma coisa impura. O faraó pede a Moisés que, por favor, detenha a praga. Depois da promessa do faraó e seu posterior arrependimento, Deus entende isso como traição, e seu contra-ataque é mais forte. O que se mostra nas pragas é uma progressão sucessiva que vai aumentando sua atividade e sua agressividade. Depois vêm as rãs, as chagas e os mosquitos, de novo animais que transmitem impurezas. Dentro dessa cadeia, aparece uma praga que são os piolhos. Encontramos a praga das moscas. Além disso, certas irritações que provocam, por sua vez, também o advento de novas pragas. As pragas que começam a castigar o Egito são cada vez mais perigosas, mais violentas, mais letais. E, diante de cada praga, progressivamente, eles iam enfrentando o poder de Deus e o poder do faraó, que se considerava filho dos deuses. Tá legal. Talvez sejam relatos folclóricos, mas a simbologia é forte. O que há por trás disso é uma profunda mensagem de quem tem o poder. E em qualquer etapa da história humana, os poderosos têm o poder. Mas aqui o poder está invertido, porque acontece que o poderoso é o fraco. Ou seja, quem tem o poder é o Deus dos escravos, e não o contrário. A mensagem que Moisés leva ao faraó da parte do Deus hebreu é um desafio à sua autoridade. E por isso que é tão difícil convencê-lo. Mas a resposta do faraó foi ainda mais desafiadora, e fez com que a fúria de Jeová se desencadeasse de vez. Não é um Deus muito humano, aquele da Bíblia. É um Deus que funciona muito mais pelo lado do terrorismo. Temos que obedecê-lo porque causa medo, não porque é uma pessoa, porque é um ser que é toda bondade. O Deus da Bíblia não é bom. Depois o Senhor disse a Moisés, Vai a faraó e diz-lhe, Assim diz o Senhor, Deus dos hebreus, Deixa ir o meu povo, para que me sirva, Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, Eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Esse constitui um dos momentos críticos para o faraó e para o povo egípcio. Eles perderam suas fontes de alimentos. Isso nos mostra simplesmente como a mão de Deus foi ficando cada vez mais agressiva ao buscar a vontade do faraó. Vontade que no final não é realizada. O que temos que entender aqui, do ponto de vista literário, do ponto de vista da fé, O que vemos é um Deus da libertação, que queria que os escravos servissem livremente e não fossem dominados, Versus o todopoderoso rei do Egito, que se nega a isso. Como a igreja católica interpreta esses acontecimentos? Esses relatos foram parte da história da humanidade, ou são simplesmente fábulas que explicam outra realidade? No texto bíblico temos momentos difíceis, que as pessoas querem ver como ira, como um contragosto de Deus. O que o texto bíblico quer mostrar é que, quando o homem faz escolhas ruins, os momentos são difíceis. Os momentos chegam à violência, chegam à morte e à destruição. Deus sempre mostra um rosto de pai misericordioso, amoroso, Sem que isso impeça de mostrar seu caráter de pai, de pai que deve corrigir, de pai que deve chamar, ao bom viver. A Bíblia faz parte da palavra de Deus, mas não é toda a palavra de Deus. O problema é que a interpretação é literal. Acreditam ser um livro de biologia, de sexologia, de embriologia? Não! A Bíblia é um livro de mitologias. Mas essa não é a única versão sobre o que aconteceu. Muitos geólogos trabalham nas análises dos fenômenos ocorridos desde o estudo dos processos físicos da Terra. A aparição de todas essas pragas, como as moscas, mosquitos, piolhos, rãs, etc., possivelmente esteja vinculada ao fato de ter havido um aumento da umidade do ambiente, e todas essas pragas foram muito favorecidas. O tema da morte do gado, muitas vezes, quando há muita umidade, o gado transita por pântanos, que são zonas inundadas, ou charcos. Então, os animais sempre estão com as patas submersas em água. Ele se infecta e tem enfermidades e morrem rapidamente. Essas pragas e maldições podem ser rebatidas com um enfoque científico e geológico? Como se explica, a partir dessa perspectiva, a praga do rio Nilo repleto de sangue? Muito possivelmente esteja vinculada a uma explosão da vida dentro do próprio rio, que era basicamente de algas vermelhas, que mudavam a coloração da água. A questão é a interpretação que as pessoas fizeram naquela época. As pragas aniquilaram milhares de egípcios. O Egito sofreu com o lado mais sombrio de um deus sem misericórdia. O Antigo e o Novo Testamento são formados por 76 livros. Neles, o Deus Todo-Poderoso aparece como uma deidade com comportamentos vingativos e violentos. A igreja insiste que Deus é amor, mas Jeová, o deus amoroso da tradição judaico-cristã, não condiz com os relatos bíblicos de castigos, crimes e genocídios. Que opinião os religiosos têm sobre essas crônicas? Em nome de Deus, pode-se realizar atos violentos contra a humanidade. O Deus com ira ou Deus sem ira é um Deus perverso. As religiões vêm utilizando o nome de Deus ou a vontade de Deus ou as suas interpretações de sistemas para criar catástrofes, genocídios, matanças, atos de injustiça e a violação de direitos de grupos distintos. Isso é muito claro. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Os castigos de Deus parecem ser implacáveis, segundo algumas interpretações. Um exemplo poderia ser a história de Sodoma e Gomorra. Esse relato conta que milhares sofreram uma morte lenta e dolorosa sob o fogo de enxofre. Com base nisso, nos cabe mencionar, como vemos em passagens bíblicas, que de repente aparece ou se manifesta a ira de Deus, como por exemplo o dilúvio em Sodoma e Gomorra. Há uma ordem central a esse povo, que havia sido peregrino por quarenta anos no deserto e foi acolhido por outros povos, porque encontravam-se pessoas no deserto habitando-o. Então, como for a um povo peregrino, pede-se que acolham aos forasteiros, aos hóspedes que são sagrados. E aqui o problema é que esses dois povoados, tanto Sodoma como Gomorra, não amparam os hóspedes de modo sagrado. A violência de Deus nessa história é extrema, desmedida. Especialistas asseguram que, com base na interpretação desses mitos, o nome de Deus tem sido usado em vão muitas vezes para exercer diversos tipos de violência e discriminação. A lei sagrada é para com os hóspedes. Mas então esses povos rompem essa lei sagrada. Não acolhem os anjos como hóspedes. Querem abusar deles. E aqui o problema não é a questão homossexual, é o abuso. A Bíblia não fala disso. Fala de hospitalidade. E isso é o que é castigado nesse mito. Toda tradução tem uma ambiguidade. É o mesmo que traduzir a Bíblia e traduzir uma obra do inglês, um Shakespeare ou qualquer autor. É mais cruel o relato do que se passa, mas essas são coisas menores. Eu creio que não afetam muito aos sentidos sem fim. A assassinar é ruim, não é? Seja quem for. A ira de Deus poderia ser justificada segundo as diversas interpretações das Escrituras Sagradas? A Bíblia não tem o monopólio da violência. Muito menos o Alcorão, nem nenhum outro texto. Ou seja, existe violência em todas as tradições. A pergunta é como são interpretados os textos e como são vividos. A ira de Deus é propriamente de Deus e Ele sabe quando se deve aplicá-la e quando não. E porque não entendemos sua conduta, não significa que não tenha sentido. A Bíblia, um livro que compila histórias de violência e crimes onde Deus é vingativo e cruel. É necessário o castigo eterno no inferno? Como são justificados os crimes na Bíblia? Quanta violência terá sido cometida em nome de Jeová? A ira de Deus poderia ser justificada segundo as diversas interpretações das Escrituras Sagradas? A ira de Deus. Outro dos grandes mistérios da Bíblia proibida. Outro dos grandes mistérios da Bíblia proibida. Outro dos grandes mistérios da Bíblia proibida. Obrigado.